E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Risão, no último episódio nós conseguimos conquistar o reino da Irlanda, que se chama República Serene do Eire, e eu tô vendo aqui, tá rolando umas tretas aqui, entendeu? E eu tô tentando entrar aqui no esquema aqui pra... Ah, Duke the Lord is independent, request invasion, deixa eu ver esse cara aqui, Scottish Revolt, De qualquer forma, o que tá acontecendo? A Escócia tá bem fodida aqui, que os caras tão tomando tudo Ainda tão ocupada por um monte de gente aqui, ó E eu não sei, eu vou esperar aqui um pouco, porque a gente já tá com 70 anos e daqui a pouco baubau, né? Então... Eu tô tentando aqui, é... Fazer um caos aos Belis, mas... Não tá rolando não E assim, outra coisa que eu fiz aqui, é o que eu descobri, na verdade, é que tem essa opção aqui, ó Upgrade Tribal Setments Não custa nada Não custa nada E todo tri... É... Toda... Toda tribo Que esteja com Large Market City Ele... Que nem aqui, ó Aqui do lado, ó Vamos lá A gente tá fazendo Training Ground Quando a gente tiver com Market, Village, Level 4 A gente pode transformar em uma cidade E aqui é um castelo, ó Tá vendo? Aqui é um castelo É... Tem que aproveitar, porque a gente vai ter poucos castelos, né? Então... Brax... Stable... Ah... Brax... Stable... Fazer Bom, porque quanto mais a gente faz, mais a gente tem... His Unrich, que é o nosso... Ó... Que é a nossa casa, né? Que é aqui, ó Que é a nossa República Agora a gente vai... Juntar uma grana pra esses caras aqui Level 1, level 1 Vamos começar a baixar pra tá Ah... Mas... Que que eu quero fazer? Vamos esperar aqui... Tiozão... Vai abraçar ou não vai? 70 anos, já... Tá quase, hein? Ó... Ó... Nosso Routine aqui, tá? Nossa... A gente tem 1000 de Routine agora Opa... Mais 650... Pô, a gente tem 200 Arqueiros Hum... Light Infantry... Hum... Holy... Holy Orders... Ó, acho que esse aqui pra nós, 900 350 600 Que é os heavy A gente precisa de lighting Phantom também 350 900 Isso aqui Mais 550 E aqui 650 Pikman Pikman é bom pra cavalaria Acho que a gente podia ter um Esse aqui É uma boa pra gente Custa 91 Ok É Enquanto o nosso Nosso league Nosso personagem Não morre Não acontece nada Tem que esperar Ó 10,85 Vamos demandar Grana O cara O cara falou Isso é um pirata Aquele pirata Ok Tudo bem Pode mandar todo mundo aparecer Sem problemas Bom Aqui tá Esses caras aqui tão regaçando tudo Né Bom Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui Vamos ver Efetivamente eu não sei o que isso pode fazer ou não Ok Ah Vamos vir aqui Nossa Vamos lá Essex Essex Ah ok nossa, ganhamos uma grana, tá osso aqui request excommunication, the pope will not accept your offer, mas por que não? Bom, vamos mudar isso aqui depois, a gente já mudou a crawl authority para low, para a gente poder começar a ter algumas coisas, cacetada... Como é que eu faço para declarar guerra? Bom, pelo menos eu vou ajudar um pouco o cara aqui, matando essas tropas aqui Né? Porque olha... Vamos ver... Tá osso aqui, hein? É, os caras estão torando a Escócia assim absurdamente E... Nossos leves... Tá recuperando aqui... Routine... Já dá para pegar aqui? Já... Ok... Ah... O cara luteou mesmo aqui, hein? Fugiu... Otário... Bom... Isso aqui é routine, né? Isso aqui fica aqui... Vamos ver... Nossa, cinco? Ok... Vamos ir batendo um pouco aqui... Para dar uma aliviada... E aqui... Kingdom of Mercia... Vamos tentar aqui, então Vamos ver Ok Os caras devem estar muito machos, né? Opa, será que aqui vai azedar? 1200, acho que não Acho que não, porque a gente tem um Generais bons É, não falei? Ah, cacete É Bom Ocupado Scottish Revolt Vou abraçar esses manas aqui também É, sério mesmo que vocês tentam Às vezes fazer isso, né? Bom Nós estamos com 72 anos Na hora de voltar pra casa Aliados Ninguém Vamos dar um desband Ok Isso aqui é o nosso Zutini, cara São tropas que ficam em pé Independente do que Opa, importante decisão Hold your great tournament Vamos fazer como último ato do nosso rei Vamos Ótimo A gente precisa investir mais em fazer grana Porque estamos fazendo pouco dinheiro Marshall Ok Train trips Ok Ah lá, morreu, hein? Ah, ok Ok Vamos ver Mars Moran Rizão Beleza Nossa A gente já tá com 53 anos Ah, dá pra fazer bastante coisa ainda Bom, agora Free Investory Ok Vamos ver isso aqui Governo Is not republic É Bom Vamos mudar isso aqui Não, por enquanto não Vamos esperar Pra ver o que a gente faz Ah Religião Região Bastante coisa pra resolver ainda Ó Nossos vassalos A gente tem 16 vassalos agora Caramba Vamos ver taxa Nossa Só Patricia de Leon Bom Vamos pegar aqui Vamos dar um improve Update aqui Qual foco Que eu vou pegar Pra você Intriga 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 Tá Vamos lá Spy on Não posso Tá aqui Eu parei Request Communication Ahn Tá O papa Nunca quer nada Papa Papa foda, né? Bom Vamos Aqui ainda tá fazendo Training Ground De caraca Ahn E aqui Tá Vamos dar um rolê Por aqui Vamos botar um Um Marshall Fraco Curtir Beleza Vai liderar a tropa Aqui Vai brincar com os Routines Aqui Ui Não vai dar não, hein? Aqui dá Do que Deixa eu ver Ahn Nossa Deixa eu ver Declare War Não tenho causas Belles Com ninguém Vamos ver Esse mano Aqui Declare War Nossa Eu tenho que fazer Um causas Belles Pra atacar A Scottish Revolt Afermaria Tá Vamos vir pra cá Aqui Não tenho o que fazer Peraí Vamos bater nos dois Opa Aqui Dá pra bater de novo Permite o duelo Ah Uma plot Vamos descobrir Pra que Que é Essa plot Aqui Ahn Fabricando A claim Na república De mumu Fabricate A claim Ahn End plot Não vai Ahn Puta que pariu Ahn Vamos lá Plot Nossa Tem bastante gente Hein Imprison Ok Preso Pra você Aprender Vamos ver Vamos revogar O título Ahn Não Deixei ele Preso Vamos ver Quem é O herdeiro Dele Ahn Ahn Vamos Bom Pai dele Que cagou Não foi ele Então Vamos lá Tem mais alguém Pause Vamos ver Qual plot Que esse aqui Tá querendo fazer Ahn Preso Your vessel Preso Não Não quis ir preso Quis brigar Vamos 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 Bater Quis brigar Vamos Vamos ter que Bater Nele Olha lá Já foi preso Já foi Capturado Enforce Demand Acabou Pronto Resolvido Pronto Ahn Bade De quem Que agora Ficou Título Erasmo Ó Aqui Jardim Elba Erasmo Free Free Aaron For Cate Ver O que que esse cara é? O que que tá rolando aqui hein? Nego Nego Tá É Bom Vamos fazer um Cate Child Três Títulos Podem Ser Criados Quanto Custa 188 Ok Bribe Vamos ver Quanto De grana Nossa Oito É Porque O nosso Routine Tá Ficando Cada vez Mais Pesado Deixa eu ver Hoje ele tem o título De República De Mumu Nossa 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 Aqui tá quebrando Meu amigo Puta merda Vamos Vamos ignorar E vamos mandar O cara lá Esse aqui é 20 A gente precisa Urgentemente Nosso leve Aqui tá Mil Mas tá subindo Né 250 Se o nosso leve Ah não Nosso cap Né É meu Não Nosso leve Tá gerando 2,20 De gasto Ok Guarda os pontos Que eu não vou Mexer nisso Ainda Tá Ah Onde Hove É Market Market Vídeo Vídeo Market Vídeo Vídeo Market Vídeo Ok A gente pode fazer mais porto Farewell Não, mas acho que a gente Tem que trabalhar nisso aqui melhor Tô esquecendo de fazer isso aqui Vamos deixar agora pra Grand Baraka Vamos fazer 215 Ok, perfeito Ok, training grounds Ok Ok Até aqui nada de De diferente Marketing Vamos ver Rato vim em prisão Ixi O delego tá matando geral aqui Tá, bom Não vou criar título Por enquanto a gente não tem dinheiro pra isso Beleza Aceitamos Pode casar Nosso militar, nosso leve Aqui tem 2 mil Nossos routine 480 Ah, uma pena que a gente não pode lutear, né Mas Deixa eu ver se eu posso declarar a guerra aqui Não 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 Mas King of Mercia Opa, posso declarar a guerra Claymercia Deixa eu ver Aliado de alguém? Não E eu posso chamar aliados Hum É, acho que dá, hein Mércia Tutti Não Daughter-in-law Ah, Claymercia Bom Claymercia Pet Kingdom of Mercia É, eu posso declarar a guerra Bom, vamos ver Mas Não vou fazer isso agora, não Eu vou encerrar o episódio É isso mesmo que a gente vai fazer Eu vou encerrar esse episódio E no próximo episódio A gente vai fazer um Um ataque Pra ver se a gente consegue Tomar esses caras aqui Ou não Vamos ver É isso aí, galera Valeu, grande abraço E até mais Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma